Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos que a Dilma vá pro quadro de Parim. Um, dois, dez, quatro, cinco mil, queremos que a Dilma vá pro quadro de Parim. O que a Copa é em um mês e vai embora? O que vai ficar nesse país? Não passassem, os estados foram motivos para desvios. Fora PT, levamos o meu país! Fora PT, levamos o meu país! Porque nós não somos filiados a nenhum partido, nós não somos filiados a todo o povo, o povo sofrido, o povo roubado. Vivemos num país da censura velada, do micro-ondas, dos toques de recolher, da lei do silêncio e da convivência pacífica do contraventor e com o homem da lei. País onde bandidos comandam o crime e a vida de dentro das prisões. Onde fazendas são invadidas, lavouras destruídas e o gado dizimado. O sol da liberdade, raios fúlgidos, trilhão do céu da pátria, nesse instante, se o peor dessa irradade, conseguimos um estar com o peço forte, em meu ser, com a liberdade, desafio nosso bem, rocote da morte. Deixa eu te filmar, muito bom!